Você sabe o que é um vírus e como ele infecta as nossas células? Se não sabe, vem com a gente! Vírus são partículas bem pequenas, mais ou menos mil vezes menores que a espessura de um fio de cabelo. Para ter uma ideia, 500 milhões de partículas do rinovírus, que é um vírus que causa o resfriado comum, caberiam na cabeça de um alfinete. E por serem assim tão pequenos, os vírus não podem ser vistos a olho nu, nem mesmo usando um microscópio comum. É necessário um microscópio eletrônico, um microscópio que tem um poder de ampliação enorme, para a gente poder visualizar os vírus. Além disso, a gente não pode dizer que os vírus são seres vivos, porque eles não conseguem se multiplicar sozinhos. Eles precisam entrar numa célula viva e utilizar os recursos que essa célula tem, como por exemplo, energia, para poder gerar novos vírus. Existem vírus que só se multiplicam quando invadem células de bactérias, que são chamados bacteriófagos. Outros vírus infectam células vegetais. E ainda existem vírus que infectam células animais e se multiplicam nessas células. No caso dos vírus que infectam células humanas, dependendo do tipo de célula que o vírus prefere se multiplicar, a pessoa infectada apresenta sintomas específicos. Pegamos o exemplo do vírus da zika. Sabemos que as células do sistema nervoso são as células mais utilizadas para esse vírus, para sua multiplicação. E é por isso que no caso de mulheres grávidas que se infectaram com o vírus da zika, os danos maiores foram no cérebro dos bebês, causando a microcefalia, que é uma condição em que a cabeça e o cérebro do recém-nascido é menor do que o esperado. Já no caso do novo coronavírus, já sabemos que as células que o vírus utiliza para se multiplicar são as células presentes nas nossas vias respiratórias. E daí o porquê de aparecerem sintomas respiratórios, como tosse, nas pessoas que se infectam com o novo coronavírus. Uma vez que os vírus necessitam de células para se multiplicar, podemos dizer que os vírus são estruturas minimalistas, mas muito complexas. Eles são formados por uma capa de proteínas, o capsídeo, que protege o material genético, que pode ser o ácido ribonucleico, RNA, ou o ácido desoxirribonucleico, DNA. Essas proteínas, presentes na capa dos vírus, às vezes associadas a açúcares, também ajudam os vírus a se ligarem a receptores celulares que reconhecem a célula-alvo correta e promovem a sua entrada nesta célula. A entrada do vírus nas células ocorre por meio de um processo que lembra muito o encaixe de uma chave, as proteínas da capa do vírus, na fechadura, os receptores que estão na membrana da célula hospedeira. Ou seja, é um processo bastante específico. Alguns vírus também apresentam um envelope lipídico, que ajuda na proteção do seu genoma e na entrada nas células. Toda a informação que o vírus precisa para se multiplicar e entrar nas células está escrita no seu material genético, que funciona, portanto, como uma receita de bolo para a multiplicação. Um exemplo de uma estrutura de vírus com todos esses componentes é o coronavírus. Vamos olhar para ele de fora para dentro. Começando pela parte externa, encontram-se as proteínas S, do inglês spike, que se ligam a receptores celulares citados acima. Estas estão inseridas na camada lipídica, assim como uma outra proteína chamada M, de membrana. Quando os cientistas olharam esses vírus no microscópio eletrônico, viram que as proteínas S pareciam com uma coroa ao redor da camada lipídica do vírus. E com isso, deram a ele o nome de coronavírus. Há ainda uma outra pequena proteína chamada de E, de envelope, também presente nesta camada lipídica. Isso tudo protege o complexo ribonúcleo proteico, que é formado pela proteína N, núcleo capsídica, e pelo genoma do vírus, que é composto por uma fita simples de RNA positivo. Agora que já conhecemos o que é um vírus, vamos ver como eles entram nas células e o que acontece depois dessa entrada. Já vimos que a ligação do vírus à sua célula-alvo se dá por um processo do tipo chave e fechadura. É importante saber que cada vírus tem uma chave diferente na sua capa e que cada célula tem uma fechadura diferente na sua superfície. Logo, o que faz uma determinada célula ser alvo de um determinado vírus é ela ter a fechadura específica para aquela chave. Essa ligação do vírus à sua célula-alvo envia sinais para a célula deixar esse vírus entrar. Uma vez dentro das células, ele se apodera dela e usa ferramentas, os lipídios, açúcares e a energia das células, fazendo delas grandes fábricas de novos vírus. Quando todas as partes do vírus estão prontas, ocorre a montagem da partícula viral. O acúmulo de vírus na célula infectada causa o rompimento da célula e sua morte, na maior parte dos casos, com a liberação das novas partículas virais produzidas. Estas, então, saem em busca de novas células para iniciar o ciclo de multiplicação de novo. Isso acaba por danificar o tecido ou órgão-alvo do vírus, levando à doença. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre a biologia dos vírus, vejamos de que forma os cientistas podem intervir para conter os vírus. Uma das formas eficientes de bloquear a multiplicação dos vírus é impedir algum passo do seu ciclo de replicação. Uma possibilidade é inibir a interação inicial entre as proteínas da capa dos vírus e a proteína, ou receptor, da superfície das células. Ou seja, impedir que a chave entre na fechadura. Esse é o caso da droga Maraviroc, que impede a entrada do vírus HIV na sua célula-alvo. Podemos também ter drogas que impedem a leitura e produção do genoma dos vírus, como, por exemplo, a ribavirina, utilizada para o tratamento contra a hepatite C. E, certamente, nosso sistema imune tem um papel central nesse processo e não fica parado assistindo a tudo isso acontecer sem fazer nada. Ao contrário, na infecção viral, nosso sistema imune age de forma vigorosa produzindo os famosos anticorpos, que são as armas usadas para a nossa defesa. As vacinas são armas importantes também, porque ativam o nosso sistema imune e nos deixam prontos para combater as infecções virais futuras. Assistam também os outros vídeos da série Conhecer para Entender COVID-19 e Entenda outros pontos relacionados com a doença.